Música Estamos de volta aqui galera, para mais recusar nossa série do Fazenda Fortaleza E Estela, galerinha doidinha rapaziada, deixaram o likezão lá e bateram a meta E a gente chegou aqui hoje para fazer o desafio que a gente propôs da Estela É isso aí meu mano, mas parece que deu B.O. ainda, você está doido? É, infelizmente galerinha, deu um B.O. aqui que eu vou mostrar para vocês, inclusive acho que o Stan já mostrou E, oxe, como a gente está copiando o outro? É verdade mano, o que você está me copiando aí, ô meu? Eu estou de preto também? Você está de preto também mano, está me copiando aí ué? Caraca velho, eu não estava de azul não mano, qual é o meu boné? Nenhum, você está com o cabelinho ao vento aí Ué mano, nem sabia o que eu estava pensando, opa, é o Renan que copiou eu, sai fora É o seguinte galera, era por a gente fazer o desafio para vocês aí, que a gente ia engatar os dois transbordos Só que galera, aconteceu imprevisto aqui galera, não dá para engatar os dois um no outro O pessoal que fez o transbordo fez o engate tudo certinho, mas só que não engata galera, não sei porquê Infelizmente Staley, deu ruim aí, vamos ficar levando para a galerinha aí, inclusive aí ó Eu vou falar e viu Staley, vou te contar para mim Tá, Renan vamos pensar uma coisinha, para não ficar tão ruim galerinha, o que a gente pode fazer se vocês quiser galera? É engatar dois transbordos daquele da massa aí lá, Renan, aquele lado da areia para nós tentar mano É, aqueles lá se engata galera Será, vocês acham que compensa? Não sei Bom, não sei, tem que deixar para o galerinha escolher né, deixa nos comentários galera, vocês querem? Porque como vocês podem ver aqui ó, ele não engata galera Eu com o Renan estava muito ansioso né Renan, para fazer esse teste aí velho Eu queria ver como é que é esse aí, mas infelizmente não deu galera, nem para nós não deu Ah, faz o que? Acontece né mano? É, deu ruim mano, acontece, acontece Mas o Staley, então vamos fazer o seguinte mano Vamos pegar outro trator, põe esse transbordinho para a gente agilizar a nossa colheita aqui? Cara, bora lá mano, bora pegar essa máquina e trabalhar e vamos deixar por conta da Carol velho Sem gato massa, será que a Carol está mais perto ali para nós e ver o que dá? Ela está indo inclusive com uma ceisão ali galera, ela vai engatar lá Mano, queria muito ver como é que ia se sair aí galera A questão aí do fiatinho aí mano Mas, deu ruim galera, deu ruim infelizmente Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham da ideia do Staley Que a gente pode estar fazendo qualquer coisa né mano Pensa pelo lado bom rapaziada, vai ser 56 mil litros nele ainda se engatar dois transbordos desse Esse aqui dá né Carol, para engatar um atrás do outro? Dá sim Esse transbord de cana preto, dá massa? Tem que dar, esses daí dá Dá porque eu lembro uma vez que engatei 10 desse aí Staley Caraca mano, aí sim véi Vamos ver quanto que o fiatinho vai aguentar puxar véi É, sério, é uma coisa mano Quanto que dá os dois transbordos juntos? Você fala os pretos? É o amarelo Amarelo daria 90, acho que é 42 mil litros cada um desse aí, deixa eu ver aqui certinho para eu saber É 42 mil, se eu não me engano Eu ia 84 mil litros Renan Sim, e quanto que ia daquele preto para dar esse tanto aí? Pera aí, deixa eu ver aqui, ele é 28 mil litros Para 80 seria mais ou menos 3 desse aqui mano Mano, o que você acha da gente engatar a quantidade desse daí para dar o equivalente àquele ali mano? Eu acho que daria também Se vocês querem, a gente pode tentar fazer isso aí mano Dá quase certo né, 3 transbordos daquele ali vai dar quase tudo Os 80 pontos no litro Pelo menos a gente não fica devendo para a galera o videozinho né mano? É isso aí Então galera, deixa nos comentários aí Vocês querem, a gente faz mano É, a gente estava louco para ver aqueles brutos ali Mas infelizmente aí galera, fomos trollados né Staley É, mas querendo ou não, 3 transbordos daquele ali vai ficar bruto Ah Renan, só que nós não pensamos numa coisa mano Deixa eu ver aqui Basta seu freno? A gente não sabe se esse transborda engata Coloca, ah eu acho que ele não coloca Renan Bicho, deu ruim velho Não vai dar não pessoal Deu ruim? Infelizmente não vai dar não Não aceita batata? Não, ele não aceita mano É só isso aqui que aceita, caraca velho Ah, a gente pode testar com outra coisa mais à frente aí É, dá para testar com outra coisa galera No caso que seria o que? Cana? É, vamos lá na fazenda da Carol trabalhar um pouquinho em qualquer hora dessa E a gente vai engata 3 transbordos desse E fiatão? É o fiatão para fazer a coisa né Isso É, vai ser o jeito galera Não tem como, a gente já encheu aqui ó E a Carol falou galera Para vocês verem como é que o fiat está forte O maciezão não está aguentando o transbordo galera É mano O maciezão mano E olha que nem está cheio por tudo hein Carol, vai para frente um pouquinho Você consegue passar? Eu vou ver aqui galera Eu vou pegar aqui Vou fazer o seguinte O fiatão está aqui embaixo Que eu vou pegar ele com o transbordo aqui Enquanto vocês usam esse aí Beleza mano, vai colocando aí Acho que ele tem um pouco já mano Não tem, está descarregado Sabe uma coisa boa Renan? Que eu vi que o nosso bitrinha aqui Encheu de batata cara E a Scania está quase enchendo hein mano Está rendendo muito essa batata velho Caramba Coisa boa Aí é bacana demais hein mano Ah, muito top né mano Nem se fala velho Ainda bem né mano E o pior não é isso né E o pior é que tipo assim Ele está puxando super de boa Olha aqui mano Nem está fazendo força Que tadinha rapazada Ah, mas ele rala bastante sim viu A hora que você começar a colocar nele aí E o transbordo está vazio Mas mesmo assim Ele não está muito pesado não O Márcio está 8 por hora Caraca Está perdendo mano Para o Fit Quem passa e perdendo para o Fit Eu não creio nisso Aí não pode pô E agora Sérgio O que você tem a falar disso? Ah, não tem a falar nada Vou botar os dois no cabo de guerra Vamos ver quem puxa o outro Caramba galera Eu jurava mano Que o Márcio ia dar conta disso aqui Tranquilamente E está sofrendo para caramba Mais do que o Fit pelo caso né Ah, esse negócio Mano, esse negócio aí Ele é meio desajeitado para virar Você viu? Ele é meio que Dá uma enroscada velho Tem mano Eu vi né Que eu fui virar ali Rapaz, deu um trabalhão É mano Mas está top a colheita Renan O que você está achando velho? Estou puxando bastante Tragar um serviço bem calmo E aí, o que você está achando? Tem É que nem a gente falou né Nos episódios antes De a gente plantar Dá trabalho a batata? Dá galera Só que na hora de vender Mano, que a gente vai ver Se vai fazer um lucrativo muito grande Que eu acho que vai dar sim mano É, acredito que vai valer a pena sim Viu mano Vamos ver velho Porque tipo assim A gente investiu Também nas máquinas A gente investiu nessa brincadeira também De querer fazer esse desafio com o Fenty né Com o Fenty, com o Fiatão Mas vamos embora mano Não dá nada não Igual eu com o Fenty? É, de tanto um falar O outro começa a falar também Tá ligado? É igual a música ruim Você escuta várias vezes Daqui a pouco você está cantando Não está nem vindo É, é verdade Pô, quem nunca decorou Uma música ruim Renan? É isso aí mano Quem nunca decorou Um meme na vida velho Música de música Tá ligado? Não tem como Você decora velho Por mais que você não queira Você decora Tá ligado? É complicado Tipo assim A Carol chegou no Drift aqui A Carol mesmo Ela é fã do Amado Batista Tá ligado Renan? É verdade Aí ela fica cantando direto A gente que não gosta Aí decora a música Sabe? É verdade E o Sterling é fã Do Teodoro Sampaio Galera Ah, adoro né mano Eita Nós Aí é top E aí rapaz Sou fãzão Número 1 Do Giri Gênesis Vai vendo Aqui nós é doida Rapazada Nossa mano Eu acho que estou andando Com essa coletadeira cheia Ah não Acabou de encher Tá cheia aqui Carol Tá dormindo Ainda não O Márcio é melhor Pra dar ré Ah deve ser o peso Do trator então Sei lá O trator não está Aguantando puxar Deve ser por causa do peso Que dá mais aderência No solo né As vezes pode ser isso É pelo menos espero É complexo de virar mano Muito complexo Mano esse negócio Falou da ré No fiatão Não estava dando conta Não mano Eu pelejei lá Tipo assim Eu que costumo Dar ré nos B3 Nas coisas Que eu não consegui não É o instale Deu boca não mano Não deu bocado não galera Pô mas é muito esquisito Sim Olha ele está enchendo Aqui de novo Você está doido Está rendendo demais Isso aqui Você giro ao lag Ligado aqui Deixa eu desligar isso aqui Enchou de novo Pô vai vir aqui Para descarregar Já está indo No gás aí já Carol vai ficar doida Com nós né Vai ficar doida Rapaz Olha lá Viu no gás Só vê a poeira levantando É mano Carol saiu dos maquinão Lá no pedra negra Né Renan Dos maquinão Que ela gosta Não deu nem tempo De trabalhar direito Já está aqui de novo Menino está trabalhadeiro É está firme e forte Ultimamente Ela está gostando De trabalhar Viu galera Será que ela não está doente Não Renan Tem que ver se ela está doente Mano Ela está querendo alguma coisa Lembra que eu falei É verdade Verdade Eita nós Poderá descarreguei Mais uma carguinha aqui Estelio Vamos voltar de volta Aqui para a colheita Mano Top demais Mano Eu estou firme e forte Aqui também Daqui a pouco Eu estou encostando O seu traseiro Mas vai onde A mulherzinha Que ele levou Eu junto Aqui Pô Carol Deixa o Renan Aí Eu sei que você gosta Tão de mim Eu sei que não quer Desgrudar de mim Mas deixa eu trabalhar Aqui Eita nós Você não vai Eu acho que ela Até é brava Renan Escutou nós Falando essas coisas E ela resolveu Ficar encostando Nisso aí Será mano Não sei Ela ficou brava Ela está conseguindo Mais ou menos Ela conseguiu Dar ela Não Aí eu te pergunto Para que você Quer um espelho Sendo que está mirado Para a máquina Não está nem virado Lá para trás Não está certo É mano Os espelhos desse jogo Que é uma delícia Sabe Super funcional Rapaziada Está de trás Porque não tem espelho Não A Carol fazendo Arquírio O que ela está apontando Não sei Ela está rodopiando O trator aí Mas vai onde Com isso Pô Carol Você está rodopiando O melhor trator do mundo Não faz isso não Tem que tomar cuidado Com ele Vai quebrar o diferencial Do trator Ele não é o Fitch Que aguenta a pancada Não Cuidado É isso aí Se colocar a escada nele Não resolve não Do Carol Não Aquele lá Eu acho que resolve Aquele lá Ele dobra a cavalaria É um turbo Do ele Até me tocou Um negócio de escada Quando eu comecei A jogar o Farm Simulator Você acredita Você está ligado Que lá no Farm Simulator Lá no mapa original Lá Do 19 Tem uma escadinha Dentro de uma casinha Né O coisa Mano Você percebe que a galera Falou assim Rapaz Pega a escadinha E põe em cima dele Você não acredita Que eu fui lá Tentar pôr essa escada De cima do Fitch Mas não deu para pegar Mano Tipo Eu acho que dava Para pegar Mas só que eu tentei Não consegui Caraca E eu não sei Se era trollar Da galera Para mim Tipo assim Negócio do Uno Lá Você está ligado Do Uno Da escada lá Claro que eu estou Acabei de falar Se você colocou Uma escada no Uno Ele dobra a cavalaria Rapazada Para quem não sabe Tem que ter adesivo Também Adesivo da Operadora Das internet Mano Você está doido Onde você é A Carol sofrendo Aqui Está tentando Descarregar Minha máquina Eu até desci Para esperar Eita Ela está manobrando Ela está tentando Não Manobrando Ela não está não Ela está tentando Está tentando Então Mas é complicado De manobrar isso aí Carol Acho que eu Que vou ter que Não sei Espera aí Ela está indo Deixa eu tentar Ajeitar aqui Para não fazer A menina sofrer tanto Agora ela vem Deixa eu ver Deixa eu ir Ela está enchendo Aqui de novo Está quase enchendo Eu estou indo Eu já entendo Que esse transbordo É meio Facinho de manobrar A Carol Que está barbeirando A menina É Não É Tranquilo isso aí Rapaz Manobrar Não dá trabalho nenhum Carol barbeira Inclusive Ele manobra Sozinho Né Estela Manobra Sozinho Você aperta O botão Ali Ele localiza A máquina E vem sozinha A Carol Que está barbeira É Movida GPS Vai vendo Deixa eu pegar Aqui o Feitizão Daqui Do nosso Lado Aqui Descarregar Mas galera Então é isso Deixem nos comentários Se vocês querem Que a gente faz isso Com a cana Para estar Fazendo isso Para estar Tirando o vídeo É compensando Que não deu certo Né galera Sim Porque a gente Queria mesmo Com esses dois brutos Aqui um Atrás do outro E ver o que virava Né Mas não deu certo Então É Fica com vocês Agora se vocês Vão querer Beleza Não esquece Do like Para nós Fica com Deus Até o próximo vídeo Galera Fui É isso aí Galerinha Vou ficando por aqui Também mano Muito obrigado Pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Galera É nóis Falou E até o próximo vídeo